Olá pessoal do oitavo de RI, tudo bem? Vamos prosseguindo, né? Bem pessoal, prosseguindo aqui na nossa quarta parte do ponto 2, Evolução e Teorias do Direito Empresarial e Noções sobre o Direito Empresarial Brasileiro. Vamos prosseguir aqui. A gente também tem as sociedades não personificadas, como a sociedade em comum, de fato, e a sociedade em conta de participação, que tem sócio extensivo. Sociedade em comum é aquela informal, ou seja, que a pessoa não registrou o que eu falei, que era igual a sociedade em nome coletivo. Sociedade em comum não tem registro e todos os sócios respondem com o seu patrimônio de forma solidária e ilimitada pelas dívidas que a empresa adquirir. E a sociedade em conta de participação, que eu nunca vi na prática nenhuma, você tem um sócio, que é o sócio extensivo, esse aparece e esse responde. Os outros sócios ficam na moita. Não é uma questão de laranja, percebam. Tem sócios, mas quem responde por tudo é o sócio extensivo, que é o responsável pela administração da empresa. Os outros só recebem o lucro, vamos dizer assim. Eu nunca vi sociedade em conta de participação legalizada, tá? Geralmente a gente vê com laranjas, mas aí é uma situação ilegal. Essa possibilidade da sociedade em conta de participação, ela existe, né? Mas você continua sendo sócio, mas quem responde por tudo é o sócio extensivo. Você diz sim, porque o pessoal coloca laranja, justamente para que não apareça nem como sócio oculto. Entenderam? Mas voltando aqui, liquidação é o processo de dissolução da sociedade e a pessoa responsável será o liquidante, que pode ser nomeado até judicialmente, caso haja uma liquidação judicial. Liquidação não é fazer uma promoção, entenderam? Liquidação é você fechar a sociedade, pagar o que está devendo, é isso. Já a incorporação é quando uma ou várias sociedades são absorvidas por outra. Então, quando uma sociedade, uma empresa, compra outras empresas, por exemplo. O Magazine Luiza fez isso com várias empresas menores, né? Fusão é quando várias sociedades se unem para criar uma nova. Aí qual é a diferença da incorporação para a fusão? É que na fusão cria-se... Pronto, a Ambev, em Bev, né? Elas se juntaram, várias empresas menores, as marcas até foram mantidas, se juntaram para criar uma empresa nova no começo agora do século. Então, como incorporação, o exemplo foi da Magazine Luiza, que saiu comprando várias lojas de venda de eletrodomésticos, e ela continuou existindo, percebam. Já na fusão, não, se cria uma nova, uma nova empresa. No caso da Ambev, né? Já a cisão é quando a companhia transfere parcela do seu patrimônio para uma ou várias sociedades. Isso tem ocorrido, inclusive, com a sociedade de economia mista, como a Petrobras, no qual se vende uma parte do patrimônio da empresa e constitui outra, por exemplo. Pode também vender para uma empresa que já funciona. Por exemplo, tem um setor ali na Petrobras que é de lubrificantes, e vende só aquela parte, entenderam? Prosseguindo aqui. Sociedade nacional é aquela organizada conforme a lei brasileira e que tem a sede no país. Já a sociedade estrangeira, elas não podem funcionar no Brasil sem autorização do poder executivo, através de decretos, estando sujeitas às leis nacionais. Então, a empresa, acho que eu falei disso em direito internacional privado. Uma empresa, por exemplo, de outro país, uma empresa estrangeira, quer funcionar no Brasil, ela tem que se registrar em cinco lugares. Ela tem que dar entrada num processo no poder executivo, através do Ministério da Justiça, no qual é emitido um decreto autorizando o funcionamento. Em seguida, ela segue o registro da junta comercial, da Receita Federal, da Receita Estadual e do município também. Mas elas precisam pedir autorização prévia para funcionar junto ao Ministério da Justiça, que é a partir daí emitido esse decreto. Vamos agora falar de microempresa. Microempresa, pessoal, pode ser tanto uma sociedade, uma pessoa jurídica, uma sociedade limitada, porque ela pode ser limitada em microempresa ao mesmo tempo, ou a firma individual com receita bruta anual até R$ 360 mil. Esse valor está para ser corrigido. Tem uma proposta que ainda não foi aprovada finalmente, mas a tendência é que daqui para o ano que vem, a gente está em 2022, para quem estiver assistindo posteriormente, seja aprovada uma atualização desse valor. E a microempresa tem que usar, na sua razão social, ME, por exemplo. Pode ser limitada ME, ou o nome de uma firma individual, José da Silva, ME. A microempresa, assim como a empresa de pequeno porte, ela tem vários incentivos fiscais, e é por isso que é importante que ela informe que tipo de empresa é. Já a empresa de pequeno porte, ela tem até R$ 4,8 milhões de faturamento anual, isso atualizado até agosto de 2022. Então, pessoal, essas empresas têm que indicar ou extensivamente que elas têm esse enquadramento fiscal, porque elas recebem incentivos fiscais, inclusive com uma aderência ao Simples Nacional. Já o microempreendedor individual é o MEI, que é uma equiparação à pessoa jurídica, criada pelo governo federal para legalizar pequenos negócios informais, e tem faturamento anual limitado a R$ 81 mil por ano. O titulado não pode ter participação em outra empresa e, no máximo, um empregado. O MEI tem sido muito usado. O MEI é uma alternativa muito inteligente, interessante e criado para permitir que pessoas que têm um negócio informal legalizem as suas atividades. O MEI dá direito a benefícios sociais, inclusive previdência, aposentadoria, etc. E é bem interessante. Também está para ser corrigido o valor do MEI e também tem um projeto de lei que ainda não foi aprovado finalmente, mas deve ser aprovado aqui para 2023, permitindo aumentar esse valor, acho que vai para R$ 140 mil, parece, ou R$ 130 mil, e vai permitir dois empregados, mas ainda não foi aprovado até agosto, até o momento que eu estou analisando esse vídeo. Bom, em relação à empresa individual de responsabilidade limitada, a gente vai abordar em outro vídeo, tá? Então, é por aqui a gente encerra essa quarta parte, tá, pessoal? Até mais!